Música Meço o verso, reverso e peço que minha alma sonhe Logo vou, se enalteça e assim aconteça o som que se revele a flor da pele Mas que eu desejar possa alcançar Adiante com um viajante ante um destino breve Que se escreve entre linhas minhas fantasias Traçam com agulhas e mergulham ao mar E ao desejar possa alcançar Nada que o mundo dita e que desacredita Não diz nada que te edifica Mas possibilita Reflete No que há Divino Você faz promessas que não vai cumprir Promete a Deus a mim e não faz Não faz Quero a felicidade em minha casa, enfim Com riso idiota e ela não vem Não vem Não me peça nada Eu vou sair de madrugada Eu vou sair de madrugada Eu não sei onde ir Eu não estou aqui Pra me aconselhar Pra me aconselhar A parar Faz Com a cabeça em paz Faz De conta Que eu não estou Aos tantos eu guardei No bolso No bolso meu melhor Sorriso pra você E ainda estou aqui Desculpe Vai chover Vai chover Lá 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 Obrigado.